Já esteve preso, tem cadastro por roubo, tráfico de droga, conduzir embriagado e por não pagar a pensão alimentar, mas é por incitação ao ódio que Lutz Bachmann, o cofundador do movimento xenófobo Pegida, está agora a ser julgado em Dresden, na Alemanha. Alguns apoiantes e detratores do líder do movimento xenófobo e racista concentraram-se no exterior do tribunal onde Bachmann e correligionários chegaram sorridentes e envergando óculos escuros com a mesma forma das barras utilizadas para esconder a cara de suspeitos em casos sensíveis. Foi uma aparente tentativa de ridicularizar os meios de comunicação social alemães que o Pegida classifica de imprensa mentirosa, uma expressão muito em voga durante o regime nazi. Em 2015, o Pegida chegou a congregar perto de 25 mil pessoas nas suas concentrações semanais em Dresden, mas esta segunda-feira já só compareceram cerca de 3 mil simpatizantes. Bachmann arriscou uma pena de até 5 anos de prisão por incitação ao ódio na sua página no Facebook onde classificou os migrantes de gado, lixo ou ainda escória, propósitos que, segundo a acusação, instigaram vários ataques contra centros de acolhimento de refugiados.